Isso é muito fera. Sabe por que? Alguém... Hoje o meu problema é de indignação. Indignação. Você viu como é que tá o centro de São Paulo? Você viu como é que tá a Praça da Sé? Você viu como é que tá a beira desse rio, Tamaduatei, ali na Avenida do Estado? A quantidade de gente, esses dias a Janja me mostrou uma fotografia de um cara, um depoimento de um velho de 90 anos, que ele disse o seguinte, o que que eu fiz aos 90 anos de idade eu tá morando na rua? Nossa. Esse país não precisa disso. Esse país não precisa, esse país tem condições de cuidar do seu povo com decência. Às vezes o Congresso tá preocupado com isso. Às vezes eles estão preocupados com isso. Não tão preocupado. Não tão preocupado. Então, eu tô com um problema de indignação. Eu tenho três coisas que eu quero fazer enquanto eu estiver vivo. Primeiro, uma luta muito forte contra a desigualdade. Você, quando quebrou o Lehman Brothers, o Lehman Brothers é aquele banco que quebrou na crise de 2008. Sabe, aquele banco que tava emprestando dinheiro, sabe, ela trocando papel atrás de papel, trocando papel, aquela quebrou o mundo inteiro, que eu falei que era uma marolinha no Brasil, que a gente ia sair logo. Pois bem, foram gastos trilhões e trilhões de dólares pra salvar o sistema financeiro. Nossa. Na guerra do Iraque, investiram quatro trilhões de dólares. Sabe o que é quatro trilhões de dólares? Não imagino. Daria pra encher isso aqui oitenta vezes. Ou seja, a gente poderia acabar com a fome no mundo. Será que as pessoas ficam tranquilas de dormir, sabendo que na rua do lado dele tem uma criança que não tem um copo de leite pra tomar? Que não tem um pão com mortadela pra comer? Então, eu acho que o problema nosso é de indignação. Eu, hoje, sou um homem indignado. Muito indignado. Muito indignado. É por isso que eu tô nessa luta. Eu já tenho idade pra parar. Já poderia estar parado. Você vê que eu vou casar com a mulher mais novinha. Você não é de namorar, né? Fiquei sabendo isso aí. Você não é só de namorar, né? Você gosta de casar, né? É lógico, cara. Eu sou um cara sério. Você é romântico? Eu sou um cara... Puta, você tem que perguntar pra ela. Ela falou que sim. Rapaz, eu sou um cara de fino trato. Fino trato. Então, veja, eu poderia estar quieto, mas eu não quero ficar quieto. Alguém tem que gritar. Você me falando isso? Sabe.